Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz, o mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença e, enquanto falo, você pode querer se juntar a mim neste estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, a palavra deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ouvir essas palavras, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio, sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade, se não a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. A única diferença entre Cristo e a presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela. Ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitimos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre Ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi. Foi um homem que viveu há dois mil anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que Ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo zen, de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse, eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse, eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda de Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a esperança, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte? Eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Caraca! Uh, arrepiou aqui, hein? Obrigado por ter assistido a mais este vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.